Bom pessoal, esse vídeo aqui, ele é um agradecimento aos seguidores do canal. São tantas pessoas para agradecer que é impossível que eu me lembre, porque é muita gente bacana mesmo, sabe? Mas eu quero falar de algumas aqui que eu me lembro. Eu quero agradecer aqui a Selma Galdino, que sempre fez comentários excelentes, de melhor qualidade. Então, um forte abraço para você Selma, pois eu tenho um carinho muito grande por vocês aqui. Vocês aqui são muito mais do que inscritas, porque eu gosto realmente de vocês. Sempre leio o comentário de vocês aqui. Quero agradecer a Arianda, que tem um tempo aqui já no canal, que enfrentamos um problema com o grupinho certa vez, e ela me mostrou muito apoio. Quero agradecer também a Dona Ângela, que é uma senhora muito bacana, muito gente boa, que ama o Biel de coração, sabe? Às vezes eu converso com ela no grupo lá, e eu adoro conversar com a Dona Ângela. É muito gente boa. Então, Dona Ângela, um forte abraço para a senhora aqui, de coração. Quero agradecer também a Tiele Moraes, que sempre faz comentários bem fervorosos, né? A favor do Biel, adoro os comentários dela. Também um abraço para a Flaviana, porque ela também é um meio polêmica e adoro os comentários dela. São muitas pessoas, pessoal, na verdade, que infelizmente eu não consigo me lembrar de todas no momento. Mas quero que saibam que eu gosto muito de cada uma de vocês que estão aqui no canal acompanhando vídeo após vídeo, tá? Então, esse vídeo é para isso, é para agradecer a vocês. Muito obrigado pelo apoio que vocês dão aqui no canal, sabe? Eu não sei se eu continuaria se não fossem vocês aqui. Então, é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.